Você sabia que o Legion, o killer que hoje é considerado uma piada, já foi um dos killers mais roubados do DBD, não tendo absolutamente nenhuma counterplay similar à antiga Spirit? Mas como é que o antigo Legion, que era opressivo, virou o novo Legion, que é um dos killers mais desrespeitados da história? Primeiramente, o Legion antigo, ele era roubado, mas ele não era necessariamente forte. Calma que eu explico, chablauzinho. Hoje em dia, a Legion usa o seu poder pra ter uma pressãozinha de mapa aqui e deixar todo mundo ferido ali. E enquanto o Legion antigo, ele poderia abusar da mecânica do seu poder para terminar perseguições rápidas, sem nem o sobrevivente poder fazer nada. Em uma mão, você tinha um killer mais chato que o Deathslinger no quesito chase, e em outra mão, você tinha um killer mais chato que o Pinhead no quesito pressão de mapa. Eu não acho que o Legion nunca foi um killer amado, e isso me deixa triste. Eu te amo, Legião. Mas o que é que fazia o Legion antigo acabar com as chases rapidamente? Eu te respondo, chablauzinho. O primeiro motivo era como funcionava o seu poder e como ele interagia com a mecânica antiga de ferida profunda. Segundo os próprios desenvolvedores, o objetivo deles com Legion era fazer um killer que poderia dar dano parcial em vários sobreviventes. Ou seja, um killer cuja pressão seja deixar os sobreviventes machucados. O resultado é... tá ligado àquele meme de expectativa versus realidade? Pois é, os desenvolvedores miraram na pressão de mapa e acertaram no antiloope, pois a Legião não só podia errar infinitamente enquanto estava utilizando seu poder sem perdê-lo, como eles também poderiam diminuir o tempo da ferida profunda ao acertar o sobrevivente mais de uma vez com o poder. O Legion podia ativar esse poder mesmo antes dele carregar completamente, só para acertar o sobrevivente logo e derrubá-lo o mais rápido possível. Ele também tinha adons para diminuir mais ainda o tempo de ferida profunda por cada hit, e o que fazia ele ser mais chato ainda era o fato da barrinha da ferida profunda antiga só parar se você estivesse em perseguição, e isso foi um grande descuido dos devs. Pois pode apostar que os Legions abusaram dessa mecânica mais do que os fãs da Vandinha vão estragar a imagem dela. Eu não aguento mais nem ver ela na minha timeline, e eu amei esse personagem. Enfim, você conhece os jogadores de DBD, e eles são safados. Então não demorou muito para os Legions usarem o seu poder para te acertar múltiplas vezes durante a perseguição, e quando a sua barrinha estivesse perto de acabar, eles iriam olhar para baixo enquanto estão atrás de você, forçando o sobrevivente ou a parar de se emendar, ou a morrer de ferida profunda, pois lembra que a barrinha só parava se estivesse em perseguição? Pois é, olhar para baixo e fazer você sair da perseguição, e continuar perseguindo o sobrevivente olhando para baixo, fazia ele ter que escolher entre morrer ou morrer. Genial e maquiavélico que nem a Vandinha. Não, pera, me perdoem, estou contribuindo para a inevitável saturação desse ícone da cultura pop de terror. Merda. O Legion era uma máquina de dar facadas no mesmo sobrevivente pior que Norman Bates em Psicose. Ele era o killer de K-pop antes do killer de K-pop, mas chegou a um ponto que não dava para permitir que ele continuasse. Mesmo sem os addons, era uma lástima enfrentar esse Legion, pois ele ficaria te acertando várias vezes até você ser forçado a se emendar na frente dele, sem ter nenhuma forma de cauterá-lo, a não ser o Alt F4. Essa versão da Legião era mais chata do que aquele seu amigo de bafo que quer conversar em cima de você. Verdadeiramente um fenômeno da insuportabilidade. Mas depois de vários reworks, incontáveis buffs e patches, no fim das contas, o Legion continua no top 3 killers mais chatos do jogo, que ainda ficou fraco. Pois é, ao menos ele agora atende ao objetivo original dos desenvolvedores, que é deixar geral machucado. E agora ele tem a chance de derrubar o sobrevivente utilizando seu poder, sem ser tão roubado como era antes. As mudanças do Legion fizeram a duração do seu poder, e de 6 para 10 segundos do seu Feral Frenzy cancela ao errar um hit. Precisa esperar o poder carregar para utilizá-lo, a barrinha de ferida profunda não cai enquanto o sobrevivente está correndo, não adianta mais acertar um sobrevivente duas vezes com o seu poder, e os seus addons sofreram rework. Em relação à sua versão antiga, ele está bem mais balanceado, mas infelizmente, em comparação aos outros killers, ele não tem pressão o suficiente. Pois é, por ter ido de um killer dominante, petulante, porém fraco, para um killer chato com pressão de mapa difusa, e ainda bem fraco, ele virou motivo de piada entre os jogadores. Enquanto antes o Legion obrigava os sobreviventes a se emendarem na frente dele, hoje em dia os jogadores se emendam na frente da legião, por não ter nenhum respeito a ele. Depois de já ter sido reworkado algumas vezes, eu duvido que ele tenha alguma mudança prevista no futuro próximo, já que o foco atual da Behavior é um pouquinho preocupante, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.